No caso de trabalho de parto prematuro, a equipe deve fazer alguma ação para impedir o parto prematuro? Deve-se utilizar corticoide para o recém-nascido? Estou compreendendo que é o corticoide antinatal. Sim, essa pergunta é bastante interessante, e ela vem de encontro a uma dúvida que tem sido meio generalizada, porque houve uma recomendação inicial de que não se fizesse tocólise, exatamente por entender que a tocólise é usada basicamente para que você tenha tempo de fazer o corticoide. E ainda há uma dúvida se a dose do corticoide que a gente usa, se ela pode ser ruim para essas mulheres que estão sabidamente positivas. Portanto, a recomendação atual é de não fazer a corticoide e, consequentemente, não fazer a tocólise. Mas essas recomendações têm sempre algumas ressalvas, de que você deve discutir essa conduta de não fazer com o infectologista que estiver cuidando dessa gestante e com o restante da equipe, com o grupo da UTI neonatal em especial. Isso é uma recomendação muito por conta da dúvida do uso do corticoide. A gente precisa lembrar que as evidências do grupo de gestantes estão começando a aparecer agora. Existem muitas dúvidas e as recomendações têm sido meio genéricas por conta dessas dúvidas.